Tudo bem por aí? O programa mal começou e vocês já estão vendo um pouco das belezas da força do turismo da cidade de hoje. O nome dessa localidade é de origem indígena, o Tupi-Guarani, e quer dizer Colmeia. A cidade de hoje, pelo nome, não é tão conhecida assim, mas quando se fala nessas águas tem mais a 40 e 2... A cidade de hoje, pelo nome, não é tão conhecida. A cidade de hoje, pelo nome, não é tão conhecida. E um grande potencial turístico do nosso Paranazão está aqui, o Jurema Águas Quentes, um complexo que está entre os mais visitados do Brasil e chama a atenção por estar fora do eixo nordeste. Eu estou aqui com a Kelly, ela tem mais de 30 anos de histórias aqui e se mistura, né? Que caso de amor é esse, escrita e construída em terras paranaenses? Eu acho que esse amor verdadeiro, desde que em 68 o seu Delcides Constantino Miguel adquiriu essas terras, ele tinha um sono em construir um lugar onde outras pessoas pudessem usufruir com ele, da mesma beleza e das mesmas maravilhas. E para homenagear a sua amada esposa, ele batizou as águas com estância hidromineral térmica de Jurema. E essa história misturada ao crescimento, ao desenvolvimento, quando em 72 ele inaugurou os primeiros apartamentos, o primeiro hotel, o primeiro lugar para visitantes. Como é que iniciou? Era uma piscininha com área desmatada? Como é que era? Exatamente, então na década de 60, mais precisamente no final da década de 60, essa era uma região completamente desmatada. E esse rio lindo, maravilhoso, chamado Rio Pormuso, que passa dentro do complexo, eles encontraram uma mina de água quente em meio à água fria do rio que escorria naturalmente. E aí a curiosidade leva, obviamente, a grandes pesquisas. Então essa mina de água resultou numa piscina de cimento com uma bica d'água na temperatura de 42 graus. E essa água foi borbulhando naturalmente através de rachaduras, fendas nas rochas basálticas e um dos motivos da descoberta. Então as pessoas trabalhavam o dia todo, vinham tomar banho no Rio Pormuso e eles começaram a fazer essa observação de que partes da água escorria fria, parte dessa água descia quentinha. E aí toda a dinâmica para que a empresa, o hotel, pudesse usar dessa água maravilhosa e toda essa abundância de águas e piscinas e tudo que a gente vê. A maior riqueza natural do complexo Jurema, águas quentes, está sobre os nossos pés. Essa água thermal chega até a superfície a 42 graus. E eu estou aqui com o Diego Garcia, que é diretor, e ele pode esclarecer melhor uma lenda que tem um vulcão adormecido, que é por isso que chega a essas águas quentes, verdade? Mentira, é um mito, Michelin. Sério? É um mito, é claro. Nós estamos no Brasil, o Brasil não é um país conhecido pelos seus vulcões. O que existe aqui são rochas vulcânicas. E essas rochas, elas aquecem por fissuras a água do aquifero Guarani e essas águas chegam aqui na nossa superfície a 42 graus. Mas vulcão aqui não tem, fique tranquilo. Não tem, bom, mas essas águas aqui, elas são alimentadas por todo esse complexo, né? É, nós temos dois postos de águas termais, que tem um quilômetro de profundidade. Essas águas, elas são bombeadas naturalmente e elas chegam à superfície e aí sim, nós distribuímos elas por todo o complexo. O que elas abastecem? Nós temos 19 piscinas. 19 piscinas aquecidas naturalmente para as águas termais. Nós temos, claro, no calor algumas piscinas frias. E o que é legal? No seu banho você também consegue ter a experiência de água termal. Você vai tomar um banho e sentir aquela sensação de hidratação na sua pele. Então, no banho e nas torneiras dos banheiros, a água termal está à disposição dos óculos. Torneira, se for para tomar também? A água é mineral, essa água é pura para ser tomada. Bom, e toda essa água, água que é utilizada, como é que vocês fazem? Vocês reutilizam de algum jeito, por causa da sustentabilidade? Uma água termal, ela não pode ser tratada por nenhum produto químico. Então, nossas piscinas, elas são limpas de cloro. Apenas as frias, nós temos o tratamento normal de piscina. Mas todas as piscinas de água termal, elas são tratadas de forma natural. Ou seja, durante duas vezes por semana, elas são limpas. E essa água é utilizada para as descalhes. Então, nós temos o reuso dessa água de uma forma sustentável também. E uma experiência muito procurada e bastante curiosa é o banho de lama. A Elis está fazendo isso pela primeira vez, certo, Elis? Como é para você essa sensação? É uma sensação bem divertida e diferente, por conta da textura. O cheiro é de enxofre e a textura da lama tem uns sais minerais que esfolia a pele e também deixa bem hidratada. É uma sensação bem divertida, por conta da gente estar passando lama na pele, sabe? É quentinha, mas quando vai secando vai empugando e fica meio gelado. Mas é bem legal. O banho de lama negra, ele fica nesse local armazenado, né? Dentro de um poço com dificuldade de dois metros, né? A lama é armazenada e ela é retirada e deixada no recipiente, onde as pessoas vêm para fazer o banho. E depois, você vai esperar o quê? Uns 10 minutinhos agora? Agora, tomar um banho e pronto. Essas águas é que movimentam toda a história aqui na região, né? O que as pessoas podem conhecer chegando aqui? As pessoas vêm para cá para curtir uma imersão com natureza, uma imersão com piscinas, com águas termais, que é algo que em todo o Brasil é um destino de massa. Aqui nós estamos num destino exclusivo. E também, se alimentar, se divertir. Nós temos vários passeios, várias atividades para as crianças, para os adultos. E também comer, porque a nossa gastronomia aqui é um dos nossos fortes. Nas atividades, nós temos tirolesa, nós temos pedalinho, nós temos passeio a cavalo. Nós temos várias atividades em conjunto para as crianças. Então, para desligar as crianças desse mundo de tecnologia, os adultos também, se quiserem interagir com outras pessoas fazendo atividades juntos, eles podem conhecer outras famílias, eles podem fazer atividades entre família. E o mais bacana, viver em família é gostoso. E momentos em família hoje em dia estão muito difíceis. Então, vir para cá é um momento de reunião, um momento de descanso, onde as pessoas vão curtir uns aos outros em meio a um destino paradisíaco como nós somos. Há quem gosta de vir para um lugar desses para descansar, mas tem gente que gosta mesmo de emoção, adrenalina e aventura. O Júnior, ele é recriador, está acostumado com essa adrenalina e vê o pessoal se aventurar. Tem gente que gosta, né? Ah, realmente. Aqui a gente recebe muitas pessoas e cada um com um perfeito diferente. Tem gente que gosta de descanso, de relaxar, de curtir aqui. E tem vários espaços para relaxar e curtir. Mas também quem gosta de uma aventura tem que ir no lugar certo, porque aqui tem tirolesas, tem arborismo, tem paredão escalada. Então é muito legal para quem gosta de sentir essa adrenalina também. E nós fizemos a inscrição para começar aqui na tirolesa, certo? Eu sou, mas vai ter coragem, porque se prepara. É 8 metros de outubro, 150 de queda. Boa sorte, vai para a cidade. Ah, mas a gente vai com segurança, colocando essa cadeirinha, o capacete, tudo o que é preciso para que a gente faça uma boa aventura. Está bem falado. E a gente preza muito a segurança do pessoal que quiser dar. Mas é divertido. Vem aqui. Vai, está friozinho na barriga, né? Você pode ter ali 23 segundos, uma descida rápida. Vai, que ele gira, dá pra ele reto. Isso não é eu que é molha, né? Você molhou? Não, não molhei. Eu molhei. Você molhou o passo. Mas é uma experiência. Tem gente que acaba ficando um pouco receoso, né? Aí fica. A gente chega, às vezes, lá em cima, dá uma tremedeira nas pernas, uma emoção. Mas, assim, o principal é que quase todo mundo que chega lá em cima não tem coragem para ir. A coragem marca o mesmo. Vamos para a segunda? Vamos para a segunda. Agora a opção é outra, viu? Arborismo. Conhece arborismo? Conheço. Eu fiz, acho que, uma vez. Arborismo é muito legal. É assim. É circuito entre as árvores. Mas só aqui a 8 metros de altura. Cada ponto que a gente passa vai sempre trocando a trava para sempre a gente estar preso e com segurança. Mas a ideia é o quê? É se desafiar. Tem hora que a gente passa em algumas pontas mais finas a outras mais instáveis. Primeiro desafio é que você não tem onde se segurar. É no cabo de aço e na escada. Nada de corrimão. Ô, tocha, você burlou o sistema, hein? Ah, na verdade a gente quer uma experiência diferente. Porque como aqui é a redinha, a gente pode passar correndo. Pode, né? Pode. Pode também. Será que tá certo, João? Tá certo? Tem que superar os... Não tem diferença de fazer, né? Dessa vez, não tô indo sozinha. Tem os guias, mas o Léo Morrone também precisou subir, estar aqui em cima e se desafiar para fazer essa aventura. Porque cada estação de um circuito do outro, o obstáculo é de dificuldade diferente. Então vai mudar. Um vai dar pra ser mais tranquilo. Outro a gente vai passar um pouquinho de medo, mas a gente vai se desafiar. Os degraus aqui são soltos. Um baita desafio a oito metros de altura. Então é uma sensação. O frio da barriga, a adrenalina, só lá depois que a gente cruza. Ainda bem. Ó, esse aqui é o desafio considerado o mais difícil. Hoje não só cruza no caldo de aço. E a experiência, a sensação é incrível. Não tem que me ligar, o frio da barriga. Mas é o primeiro pior. O segundo foi aquele das tábuas separadas. Bom, dizem que esse aqui é o mais chato porque as cordas, elas são moles e bambas. E a gente tem que ficar se equilibrando. Então não é o mais difícil. Mas é trabalhoso. Acabou. Esse foi o mesmo desafio. Agora que a gente passou pelos piores, mais tranquilo. Pra fechar, a gente desce com um rapel na corda, saindo da árvore. É uma experiência, dá pra suar. É emocionante. E tem uma sensação de liberdade. Porque o estresse aqui é só você com a sua própria concentração. Fora isso, é natureza pura. E não é só o Paranaense que conhece, né? Exatamente. Nós temos o Paraná como nosso forte, né? Porque nós estamos aqui. Mas o Paulista, o pessoal do Mato Grosso do Sul, o pessoal de Santa Catarina, que são os estados próximos bem muito. Nós buscamos hoje expandir as fronteiras e mostrar Jurema Aguas Quentes pra todo o Brasil. São mais de 50 anos da história do Termas de Jurema. É assim que o pessoal fala e chama. Mas o nome sofreu um novo posicionamento. O que mudou? Bom, primeiro, o que não mudou? A essência de Termas de Jurema continua aqui. O que mudou? Nós temos agora o nosso nome como Jurema Aguas Quentes, porque nós inauguramos um novo resort em 2019, que é o Jardim de Jurema. E a história está presente lá. O Lagos de Jurema, que permanece pelo nome, a gente já sabe, né? São nove lagos. Ali a gente tem uma imersão com natureza. E o Jardim de Jurema foi aberto como uma nova opção. Por isso que nós temos dois mundos e um único destino. E qual é a diferença entre esses dois espaços? O turista pode vir usar os dois ao mesmo tempo. Os dois, a presença da experiência de água termal, ela existe. A diferença, no Lagos de Jurema, nós temos uma conexão muito maior com a natureza, com passeios com aventura, passeios de descanso, trilhas e uma arquitetura germânica. No Jardim de Jurema, nós temos uma arquitetura grega, uma experiência com um resort mais contemporâneo, moderno, uma gastronomia mundial e uma condição de que o hóspede tenha um resort plano e bacana. Um resort acessível, ele é completamente acessível. E assim, é para então o Paranaense, para nós, sentirmos orgulho de tudo isso que tem no nosso estado e principalmente que faz parte aqui da cidade diretão? Há muito. Nós temos aqui uma condição de oferecer para as famílias um descanso, um relaxamento e principalmente um atendimento. Nossos funcionários estão aqui dispostos e disponíveis para servir e cuidar das famílias da melhor maneira possível, para que o relaxamento de umas férias, uma viagem de casal, uma viagem de família, um encontro de amigos aconteça aqui de uma forma inesquecível. Então o que a gente quer é marcar a vida das pessoas de uma maneira em que elas queiram voltar cada dia mais e mais. Saímos do Distrito de Águas do Jurema e viemos aqui para o Centrinho, para a cidade diretão, porque aqui também tem muita coisa para conhecer e valorizar. Que lago é esse aqui? É um parque? Isso, é o Lago Municipal da Ilha Pereira. Ele não tem muitas fontes históricas, eu tive que ir atrás de pessoas que moravam aqui na época que ele foi construído, mas ele era um local de Taboas, possuía diversos bichos peçonhentos. E foi por isso que começaram a idealizar esse parque. Um local para as pessoas passearem com a família, principalmente as crianças para poderem brincar, se divertir, um local para realizar exercícios físicos e por isso que foi criado então esse Lago Municipal. Bom, além do Lago de todo esse conhecimento local, a cidade tem duas áreas de preservação que foram muito difíceis de encontrar informação. Ronaldo, é por isso que a encrenca chegou para você. Que área de preservação é essa? Então, a gente tem duas áreas de preservação aqui no município. Elas entram como unidade de proteção integral. Essas unidades de proteção integral são locais que têm o objetivo de preservar os recursos naturais que ali existem, tanto de fauna quanto de flora, animais e vegetação. A gente tem aqui a estação ecológica Dama do Abismo, que ela está localizada às margens do rio Forpa, do rio Muquilão. E a gente tem a estação ecológica do rio Formoso, que ela está localizada nas proximidades também do rio Formoso. E qual a importância dessas áreas? Porque foram já descobertos animais e plantas que nem sabiam, né? E na estação ecológica Dama do Abismo, foram encontradas duas espécies, sim, bastante interessantes. Uma espécie de peixe, que ela é popularmente conhecida como bagripanjo. Essa espécie de peixe, ela tinha sido detectada somente lá no rio Paraná, no alto curso lá do rio Paraná. E até então, ela foi localizada aqui no rio Muquilão. Outra espécie de planta que foi encontrada, ela é popularmente conhecida como a romanzinha. E essa é uma espécie que ela é encontrada na região sul, parte do Mato Grosso do Sul também. E ela é uma espécie que também está sendo ameaçada de extinção. Então é muito importante que a gente preserve cada vez mais as áreas que tenham esses estudos. E futuramente tem alguma educação ambiental para quem vive aqui nisso? Sim. Até as estações ecológicas, elas permitem, um dos objetivos das estações ecológicas, além de pesquisas científicas, também é desenvolver educação ambiental. Isso é muito importante, não só para a região, mas assim, como para o próprio ambiente, para o próprio meio ambiente. Porque assim, a gente, como a gente ouve falar em mudanças climáticas, em alterações que acontecem aí na natureza, então essas áreas de preservação, elas são extremamente importantes, tanto para proteger espécies ameaçadas de extinção, como elas também servem como refúgio para os animais e para algumas plantas ali que existem. Apoitando a paixão do Ronaldo por belezas naturais, vamos seguir um quilômetro e meio até um ponto turístico da região e chegamos aqui com uma trilha super leve na Cachoeira do Bicão. É isso mesmo que a gente fala, Ronaldo? É isso mesmo. O local aqui é popularmente conhecido como o Rio do Bicão. O nome oficial do rio é o Rio Pinhalzinho, mas não adianta, as pessoas conhecem como o Rio do Bicão mesmo. Por causa dessa cachoeira que não é uma cachoeira natural, ela é artificial. Exatamente, isso mesmo. Essa cachoeira, que na verdade é uma barragem que foi construída artificialmente, ela foi construída isso na década de 1960, segundo o proprietário, o dono da propriedade do local aqui. Essa barragem, ela foi construída para movimentar uma marcenaria que tinha que ir logo abaixo da cachoeira. E tinha uma bica que conduzia a água da barragem até a marcenaria. Então, por isso, conhecido como o Rio do Bicão. E hoje, então, o que sobrou à barragem, ela se transformou em um ponto turístico, que as pessoas vêm nos dias de verão aqui para passar os finais de tarde. E, por favor, quem vier, trouxeram a bebidinha que leve, porque tem bastante lixo aqui nessa cachoeira, né? Ronaldo, a gente veio nessa, que é a mais perto aqui do centrinho da cidade, porque existem inúmeras e tem um projeto da professora Valdenice em catalogar essas belezas, certo? Exatamente. Então, o relevo que ele favorece, né? A formação de cachoeiras, relevo bastante ondulado, né? A gente conhece, então, dentro da literatura, como relevo de planaltos. Existe uma grande quantidade de cachoeiras. A professora Valdenice, ela já começou fazendo um catálogo dessas cachoeiras existentes aqui na região. que eu tenho conhecimento que eu frequento, pelo menos umas cinco, que aí são mais fáceis de chegar até o local, mas eu sei da existência de várias outras. Ainda não fui até o local, porque tem alguns locais onde o acesso é um pouco mais dificultoso. Então, a gente vai naquelas que são mais próximas, aquelas que é mais fácil de chegar, porque a gente vai com a família, né? Então, a gente vai sempre no local mais acessível, né? Mas existem várias e várias outras cachoeiras aqui na região. Aqui na cidade de Aretama, por ser pequena, temos bem poucas informações históricas. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, se a gente não tem informações, com isso, como trabalho na faculdade, divulgação histórica, né? Eu peguei para falar um pouco aí sobre a igreja. Com isso, descobrimos coisas muito importantes que eu, que moro aqui há 18 anos, não sabia. Eu já fico curioso, por que deu o nome da Matriz? Então, o nome da Matriz se deu a mãe de um dos idealizadores da cidade, que era Jair White Long. Ela era muito devota à Santa Rosa de Lima, que no qual foi feito uma homenagem para ela, né? Batizando o nome da nossa paróquia. Foi construída em 1955. Inicialmente, ela era bem pequena, né? E depois ela passou a se chamar paróquia no ano seguinte. Com isso, foi construída essa nova igreja, em 1977, que tem arquitetura que remete à Arca de Noé, que é um símbolo bem importante para os cristãos. Então, essa infraestrutura aqui, que eu nem mesmo sabia o porquê do motivo, né? Então, a gente conseguiu estar descobrindo. Para você, o que representa esse trabalho, agora que você fez essa pesquisa, Gabriel? Olha, ele abriu muito meus olhos, porque a gente percebeu que a cidade está com muita falta, que a gente precisa correr atrás, precisa se esforçar mais, para trazer mais a história da gente. Porque, querendo ou não, é um povo aqui que vive mais de 60 anos e que merece ser lembrado, merece ser ditado, né? Sobre as suas conquistas, sobre a sua história, que é tão interessante. E para conhecer a história da cidade diretana, nada melhor do que estar pertinho de alguns pioneiros e de alunos que estão escrevendo uma revista sobre a história da região. Eu estou aqui com o Walter Yoshio e a professora Maria Bastos Martínez, que estão encabeçando tudo isso e eu já quero saber de quebra. O que é que você quer com tudo isso? O que nós queremos é resgatar os valores a qual a cidade e os pioneiros proporcionam aos jovens alunos. Isso que é a parte interessante. Então, esse projeto começou no ano de 2018, com o aluno Walter Yoshio, no colégio Aníbal Cury, dando prosseguimento agora no ano de 2022 com os alunos do colégio José Sarmento. A revista, ela traz todos a importância do município, né? Desde a sua ascensão em 1940, quando os colonizadores estiveram aqui, sobrevoaram o território e acharam aqui um local para a produção de café na época. Logo depois, esses colonizadores, então, começaram a vender as glebas, hoje transformadas em sítios. Vieram, então, as pessoas de fora, São Paulo, Minas, e são alguns pioneiros que ainda estão aqui na cidade de Betama, outros, né? Já se foram. Mas as famílias ainda continuam aqui. E fazer essa revista, pra mim, foi um trabalho que foi muito divertido, foi inusitado na época, porque ninguém imaginava que, nossa, a gente no primeiro ano do ensino médio vai escrever uma revista sobre a história da nossa cidade. Então, foi uma coisa que realmente pegou um susto, mas só de ter ido atrás, conversado com os pioneiros, ver o que a nossa cidade passou e, nossa, vendo sobre a história, a gente acaba descobrindo muita coisa sobre até a nossa família. Eu vi muita coisa da minha própria família que eu não sabia no meio dessa revista. A previsão dessa revista é estar pronta em meados agora de 2024. Vamos fazer exemplares para distribuirmos para toda a população iletamense, para eles terem conhecimento da importância da nossa cidade. Finalzinha do dia, mais um espetáculo a ser apreciado. Nós voltamos aqui para o distrito Águas de Jurema, para contemplar o sobrevoo de garças e pouso na árvore. Eu sou suspeito a falar, né? A vista é linda, né? A gente tem as garças aí, que é show de bola. Sempre um pinzinho de perda, ela aparece por aí, para descansar, dormir com a gente. Ela sai cedo. Vamos para pastos, né? Elas são as garças carrapa crepes, salimento de insetos e tal. E volta ao fimzinho de tarde. E quando ela volta, ela nos contempla com essas vistas maravilhosas. Bom, e elas vêm aqui na beira desse lago que leva o próprio nome delas, a homenagem. Exato, essa homenagem, né? Uma lagoa da garça. Com mais de 10 anos já tem esse nome, né? Que elas chegam em homenagem a ela. É uma grande atração aqui em Jurema. E, ó, o pessoal já está ali atrás, esperando. Então, tem um lugar próprio para que o turista venha e aprecie e respeite esse momento. Sim, é maravilhoso, né? A gente tem até banquinhos aqui em Volta Lagoa, Trapístico, Verde, Uico, é quarta. Toda quarta e todo sábado, na verdade, a gente faz um brinde. Que é bem bacana, né? Um brinde de contemplação às garças, que a gente chama. E estava me falando que aparece uma garça aí de uns 2 metros de altura, é isso? Mas é verdade. As garças que estão ali, até agora, são todas comuns, né? Mas hoje, em especial, tem uma garça que vai chegar, que tem mais de 2 metros de altura. Dona garça! E ela traz uma espumante. Obrigado. Um brinde, então, dona garça Cristina. Tchim, tchim. Aí, ó. Bom, não acabou. A gente está aqui contemplando essa beleza, mas daqui a pouco o Júnior vai se transformar porque tem um show noturno. Enquanto está todo mundo lá fora, aproveitando e curtindo esse resort, eu fui na cozinha roubar a Luzia, para poder aproveitar e conhecer uma receita que tem uma história de família para família. É uma receita que, assim, desde que eu sou criança, eu já moro aqui. Então, minha família já trabalhou todo mundo aqui, graças a Deus, e eu ainda continuo. Há quantos anos você vai fazer de trabalho aqui? Vou fazer 30 anos de casa, graças a Deus. E é sempre muito prazer você estar à frente de tanta coisa boa acontecendo em Jurema e a gente poder mostrar o melhor que a gente tem para os nossos ossos, para os nossos clientes, porque são famílias que voltam sempre pelo nosso agrado, pelo nosso lazer, por tudo que a Jurema oferece para todo mundo, né? Então, eu vim trazer para vocês uma receita da dona Jurema. É uma receita de família, que foi repassada para as filhas, que foi repassada para as primeiras colaboradoras que aqui nos ajudaram no crescimento e chegou até a mim. E eu não teria como não estar aqui apresentando esse prato para vocês. É um prato prático, rápido e com custo, né? Que hoje a gente fala assim muito em custo, é um prato barato. Os ingredientes para o empadão de frango são, para a massa, 500 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de margarina, 2 gemas e 100 ml de água morta. São duas etapas, você começa primeiramente pela massa, certo? Então, o que você vai colocar aí? A farinha de trigo, a margarina, a água, né? A gema de ouro. Agora, vamos amassar. Isso é uma massa podre. Ela tem que ficar bem liga. Você sente que a massa já está bem sovada, ela está bem homogênea. Ela já se sente que ela já está boa para ser, para me abrir, né? De pedaço em pedaço, você abre com rolo? Eu tenho alguns rolo, mas se você não tem o rolo, também não tem problema. O ponto vai ser o mesmo, né? E a espessura? Fina. Fina. Massa fina. Você faz a base e as laterais, certo? Exato. Guarda um pouquinho também para fazer a parte de baixo. Faça a cobertura. Para o recheio, 200 gramas de peito de frango cozido, temperado e já desfiadinho. 100 gramas de cebola, 100 gramas de molho de tomate, 100 gramas de requeijão, 100 gramas de palmito, cheiro verde a gosto, 100 gramas de azeitona verde, 100 gramas de milho verde, 50 gramas de água e 50 ml de azeite. O fogão já está ligado, você vai começar a refogar tudo o que você deixou separadinho. Se eu não gostar de alguma coisa, eu posso tirar, se eu tiver alguma outra ideia, eu posso acrescentar. Exatamente. A nossa receita, ela é bem simples. Se eu tenho, sim. Se eu quero acrescentar, ou se eu não gosto, por exemplo, da azeitona, que eu acho que é mais importante, mas daí vai do gosto de cada um. Então vamos começar pelo azeite, o alho, né, o alho refogadinho. É a hora que dá pra entrar na panela e agora. Então a cebola, né, o alho já tá refogadinho. Então, murchou a cebola, a gente já vem com o frango, né? Vou acrescentar o molho de tomate. E aí vamos acrescentando o restante de tudo que a gente quer colocar ou não, se você gosta de uma cenourinha, de uma ervilha. E aí eu já finalizo com um cheiro verde. Pra você tá bom? Esse é o ponto. Pra mim tá ótimo. A massa finalizou. E agora? Eu vou levar ela no forno. Nosso forno é convencional. 160 graus a 12 minutos. Só pra ela dar uma selada. E aí eu volto com o recheio já frio pra finalizarmos. Bom, o chefe Tiago já trouxe de novo a massa pra gente, mas ela não está bem dourada. Se eu apertar aqui, ela tá mais assadinha e aqui ela tá meio cru. É isso mesmo ainda? É isso mesmo. Se você não quiser levar no forno, também tá tudo certo. Faz direto, mesmo processo, acrescenta o recheio e aí você leva de uma vez, só com dois minutinhos a mais e tá tudo certo. Mas aqui vocês dão essa selada pro recheio não penetrar. Pro recheio não penetrar na massa. Você dá uma ajeitadinha porque agora você vai trabalhar com a parte de cima, com a massa, né? Bom, você trabalha com o saco plástico e o rolo porque fica mais fácil pra fazer a tampinha. Você abre a massa com o rolo e a gente faz umas tirinhas. Se você também não quiser, achar mais fácil, só abrir a massa e colocar por cima pra fechar também. Aí eu processo assim. Pronto, acabamento feito. Você pincela uma geminha em cima e leva no forno. 180 graus, 12 minutinhos. E esse empadão é de família pra família? É de família pra família, pra sua família. Então é uma chance de poder comer algo tão gostoso e refleto de história. Eu que agradeço. Obrigada, gentileza. Um brinde que assim venha mais anos ou aposentadoria ou mais histórias em família. Obrigada. O espetáculo está acontecendo aqui em cima no teatro. Mas aqui embaixo, antes do Edinaldo subir, que é o famoso palhaço pirulito, eu quero conversar e entender por que você deixou de ser garçom, era garçom, virou pirulito. Como é que surgiu a oportunidade? Eu entrei aqui no hotel em 96. 90 dias depois, tinha um show. E aí me chamaram. Tinha um rapaz na época que fazia o pirulito. E aí, não sei o que aconteceu, não me lembro, porque ele saiu. E aí eu pedi a oportunidade. Na época, a pessoa que era responsável do teatro, né? Eu falei, escuta. Quando tiver uma oportunidade, uma vaga aí, me dá uma oportunidade, eu quero ver como que funciona aí, né? Aí ela me deu uma chance de fazer o palhaço pirulito. Gostei tanto que estou até hoje. E lá se vão 28 anos de palhaço. 28 anos de palhaço. Então, é muito legal, porque eu trabalhei 20 anos de garçom, né? Aí saí, daí eu optei para ficar de pirulito. É muito gratificante, porque eu jamais imaginava um dia quando eu entrei aqui em garçom, para que a gente vende, assim, em um lugar humilde, né? A gente tímido. Eu confesso que aqui a minha timidez, ela acabou. Eu imaginava que eu ia ser um dia um palhaço que eu ia subir no pau, encarar as pessoas. Então, aqui, para mim, me ajudou muito isso, né? O palhaço pirulito me fez ser uma pessoa mais vizinha da vida, né? Na verdade, aqui, por exemplo, trabalha aqui eu, minha esposa, né? A gente criou os nossos filhos aqui, né? Meus filhos nasceram e agora já estão trabalhando aqui também. Então, o pessoal fala, ah, a família Jurema. Eu vejo, assim, que existe, assim, a família Jurema, que é nós, os companheiros de trabalho, e a família Jurema, nossa, mesmo, a nossa família, que trabalha aqui também, que se tornou a família Jurema, que é pai, trabalhou aqui meu pai, minha esposa, eu, agora os meus três filhos estão tudo aí, né? Na vida. E pensar que começou essa história de artista com os antigos, com os proprietários, né? Exatamente, exatamente. O seu Sérgio, inclusive, que era um dos todos, né? Do hotel, ele dançava, começou a colocar o pessoal e foi uma coisinha simples, e foi melhorando, foi melhorando, e hoje eu vejo, assim, que a parte artista aqui é um carro-chefe, mas o meu negócio que ele sempre gosta. O pessoal gosta, o pessoal gosta. Bem legal. Intervalo rapidinho e já voltamos. Fique aí. Plugue de volta. E, para te lembrar, semana que vem tem o segundo programa da nossa saga, o Plugue Patagonia. Será a vez de acompanhar uma corrida que vai atravessar as montanhas dos Andes, muito procurada pelos paranaenses. Já chegou a juntar 70 participantes em um mesmo ano. Uma corrida de montanha que dura três dias, acumula próximo dos 100 quilômetros. A gente vai em Curitiba, que é uma metânea, né? Essa corrida da sua empresa especial, que foi preparada por 50 anos. O Gabriel Amilco, produtor e editor do Plugue, vai se desafiar nos três dias, dormindo em marracas, vivendo em acampamentos e superando as montanhas, rios e vales da Patagônia. Uma das escorridas mais difíceis que eu fiz na pista. Chuva, sol e uma ventania aqui no alto da montanha. E com essa vista incrível que a gente tem aqui, e principalmente para os corredores que já começaram a passar. Primeiramente, eles tiveram que subir o Cerro Catedral, passar lá naquela neve, no frio mesmo. E agora começam a descer. E é uma mistura de emoção. Olha o que passou aqui, brasileiros, argentinos, uruguaios, mais um nessa hora descendo. Valeu! Mas esse desafio começa já na segunda do Globo Esporte, que vai estrear a série Travessia, de segunda a sábado. Você vai acompanhar a preparação para esse grande desafio. Como encarar uma prova tão desafiadora? Os treinos, porque a corrida de montanha é tão praticada no nosso estado. Fechando no plug da próxima semana. Tchau!